Sabe, sabe, usa, usa bem o toque Preguei o cara, mandelão 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 Toma a fuga, esfrega, esfrega Toma a fuga na xereca Toma a fuga de ladinho Toma a fuga no cozin Toma a fuga no esculas Toma a fuga de quadro Hoje o moleque tão bravo Que vão te tacar o caralho Toma a sua cachorra na xereca Esprega, esfrega, esfrega Esprega, esfrega, esfrega Meu pico na sua tera Esprega, esfrega, esfrega Esprega, esfrega, esfrega Meu pico na sua tera Fernanda gosta disso Eu sei que ela se amar Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Taca, passa, 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 tá A xereca na minha vara Pode passar a moira Pode passar a moira Passa, passa a la xereca Não pode cair Passa, passa a la moira Passa, passa a moira Passa a la xereca na pera Pode cair que vai cantar Vê curtir na minha vara Toma porra na sabo Vê curtir na minha vara Toma porra na sabo Meu coração saudade Te achou que não é amor Só putaria Só putaria Só putaria envolvendo Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Taca, passa, passa, tá A xereca na minha vara Com a cabeça a pé Usamos também o dog e o pizza De deitar a mandelão Obrigado.